Eu sou um guarda-roupa, remédio do bicho O que é que está aí? Violeta Hollywood Vamos guardar roupa, todo mundo se gosta com ele Tá querendo? Eu sou um guarda-roupa, remédio do bicho Vamos guardar roupa, remédio do bicho Vamos guardar roupa, remédio do bicho Vamos guardar roupa, remédio do bicho Você é uma corra, pare! Você é uma corra, vamos guardar roupa Ei, bebê. 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 Ei, bebê.